Estamos ao vivo. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu declaro aberta a sessão extraordinária de posses do Instituto dos Advogados Brasileiros. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso ambiente virtual. É o que temos no momento. Uma pena, porque as nossas solenidades de posse se realizam nas nossas sessões plenárias ordinárias, que, por sua vez, acontecem no nosso plenário histórico, que é um plenário realmente... Enfim, nada se compara ao nosso plenário histórico. É uma pena que nós estejamos nessa situação. Mas, enfim, nós estamos dando prioridade a dar posse aos que requerem ingresso aos Institutos dos Advogados Brasileiros. Então, mais uma vez, eu renovo as minhas boas-vindas. Eu vou pedir à nossa secretária-geral, Adriana Brasil Guimarães, que dê algumas orientações com relação à realização dessa sessão. A nossa mesa diretora dos trabalhos é formada pela doutora Adriana, que é a secretária-geral, que eu já mencionei, e o doutor Laerte, que é o nosso primeiro secretário. Aliás, não é o primeiro secretário, né? A gente tem esse hábito de dizer que é o primeiro secretário, mas, como ele é na hierarquia da chapa, ele é o primeiro, então eu vou dizer que é o primeiro secretário. Estamos também com a nossa diretora de biblioteca, aqui, Márcia Diniz. Estamos, acho que da diretoria, doutor, professor, doutor Adilson Pires, nosso coordenador das comissões, o comandante-chefe. E, é lógico, não menos importante, aliás, o mais importante de todos, Arnon Velmovitsky. E por que ele é o mais importante de todos? Porque, simplesmente, ele é o diretor tesoureiro desta casa. Então, dito isso, eu peço, então, agora, a Adriana para dar as orientações gerais de como funcionará a nossa sessão de posse. Vai, Adriana. Boa tarde a todos. A solenidade de posse é constituída para a proclamação do compromisso de posse, que já está no poder de cada um dos doutores a serem postados, e a assinatura do termo, que já foi enviado a cada um, e já foi, inclusive, cada termo já foi devolvido, assinado. E a diplomação e a saudação de ingresso por seu proponente. Cada proponente terá dez minutos para a sua saudação, e logo a seguir será dada a palavra ao novo associado, também pelo prazo regimental de dez minutos, para fazer a sua saudação de ingresso. O kit do IAB é sempre entregue nas nossas sessões presenciais de posse, excepcionalmente, por causa da pandemia, que estão a dispor de cada um dos senhores, então, logo, as atividades retornem à normalidade no pós-pandemia. O kit é composto de livreto com cópia do estatuto e do regimento interno, que também são acessíveis pelo nosso site. As orientações gerais sobre o funcionamento das comissões, que também estão acessíveis no site, mas, caso cada um dos senhores desejem, pode ser enviado pela nossa secretaria. E a realização de eventos também tem resoluções próprias do setor de eventos. O PROS ou o PIN, com o símbolo do IAB, também vai nesse clit, além de pequenos brindes, caneta, blocos ou adesivos que vão dentro do nosso kit. Então, com isso, prestados esclarecimentos quanto às solenidades de posse, eu retorno a palavra à nossa presidente, Vitor Cortes. Bom, dadas as orientações, eu convido a prestar o compromisso, como membro honorário, o juiz Antônio Aurélio Abirrame Duarte, que é juiz no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Antônio Aurélio, por favor, leia o compromisso de posse e, em seguida, o senhor receberá a saudação do nosso diretor tesoureiro, Arnon Velmovitsky, e, feita a saudação pelo Arnon Velmovitsky, o senhor passa, então, a fazer a saudação a todos os presentes. Então, há um compromisso, por gentileza. Sim, presidente, obrigado. Compromisso de posse. Prometo cumprir com dedicação os deveres de membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, contribuindo para a realização de seus fins através do estudo do direito, difusão dos conhecimentos jurídicos e culto à justiça. Obrigado, presidente. Obrigado. Eu deveria ter lido a presença dos convidados de cada empossado, mas eu passo logo em seguida ao encerramento da posse como membro honorário do juiz Antônio Duarte. Ok? Então, Arnon, para a sua saudação em nosso nome, por gentileza. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande poder ser padrinho do juiz Antônio Aurélio Abirrama Duarte. Um exemplo de juiz, um exemplo de palestrante. Eu nunca, eu jamais tinha tido na minha mão um currículo tão vasto, tão denso como o dele. Realmente, um homem dedicado ao estudo do direito. Já tive a oportunidade de assistir inúmeras palestras do doutor Antônio e sempre colocando as coisas no seu devido lugar. É um grande pensador e tenho a absoluta certeza que o IAB vai ganhar muito com a presença do doutor Antônio, que ele tem a possibilidade, pelo que eu entendi, ele pode ir para a Comissão de Processo Civil. E quero dizer, doutor Antônio, se ele quiser também participar da nossa Comissão de Direito Imobiliário, é muito bem-vindo, que precisamos de cabeças pensantes e brilhantes como a dele. Seja muito bem-vindo em nome do IAB, a gente dá as boas-vindas a você, Antônio. Juntamente com o doutor Arnon, o nosso diretor tesoureiro adjunto, Luiz Felipe Conde, também é proponente. Então, agora eu passo a palavra para o juiz Antônio Aurélio Duarte, para que ele faça a sua saudação aos nossos consórcios e consórcias e aos demais presentes nesta sessão. Sra. Presidente, Ita Cortes, eu saúdo a todos os advogados, a todos os membros do Instituto dos Advogados Brasileiros, na pessoa de vossa excelência. Para mim, é uma honra sem precedentes ser presidido por alguém tão sensível, tão forte profissionalmente, alguém que tem um respaldo e um nome que fala por si. Quero também, Sra. Presidente, agradecer ao Arnon, que gentilmente fez a indicação e hoje me apadrinha, com um carinho enorme. Vejo e tenho a felicidade de ter o professor Adilson Pires, da UERJ, onde fiz minha formação no mestrado, um grande professor, aos demais integrantes, aos senhores advogados aqui presentes. Presidente, a minha fala é bem simples e eu acho que é uma fala muito de consciência no momento que a gente está vivendo. Na Itália, quando se fala de um advogado, quando se ofende a um advogado na sua profissão, no seu exercício, essa ofensa é uma ofensa a um juiz. Quando se ofende a um juiz no seu atuar, a ofensa é também aos advogados. se tem a consciência de que é um grupo, um único organismo, um organismo simbioticamente, umbilicalmente ligado. Então, no Brasil, a gente vive um momento que, infelizmente, por algum desvio teórico ou político, em algum momento isso se fez presente. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade histórica de trazer a advocacia e a magistratura de verdade como um corpo só, como corpo e alma, como algo que se nutra, que se alimente permanentemente. Então, eu acredito, presidente, que hoje a gente tem esse desafio, o desafio de lembrar a todos os juízes, lembrar a todos os advogados que é a defesa de que a necessidade de a gente prestigiar uma carreira é prestígio a outra carreira. Nós somos um só. Nós somos um corpo só. E esse é o meu grande espírito, uma só família, presidente. A gente não pode nunca distanciar disso. Eu tenho uma enorme gratidão à Vossa Excelência, uma enorme gratidão ao Arnon por me convidarem. Hoje eu me sinto advogado. Hoje eu me sinto parte da família do Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu me sinto um pouco advogado. E eu confesso aqui que implicitamente eu carrego uma grande inveja de muitos de vocês atuando profissionalmente, quando vocês mudam a visão, quando vocês trazem alguma coisa mágica no atuar, que o advogado tem, que o advogado que ama a profissão tem. E eu hoje me aproximo muito. Eu me sinto um pouco advogado. Eu carrego agora, de fato, não só no coração, que eu sempre carreguei, e na alma, mas eu carrego agora. Eu sou membro de um Instituto de Advogados. Isso me deixa muito feliz. Me deixa muito feliz. Eu espero poder contribuir, quer na Comissão de Processo, Direito Imobiliário, o que o Instituto precisar. Eu estou de braço aberto, sempre estarei. Quero contribuir muito com o Instituto. e eu sei que eu entro para um ramo científico valoroso do Estado do Rio, com um histórico nacional mais significativo ainda. E eu estou muito orgulhoso com isso, muito feliz com isso. Eu quero deixar um abraço a todos os senhores e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de fazer parte do Instituto dos Advogados Brasileiros, presidente. Um grande abraço a todos. Obrigado, obrigado. Diante das suas palavras, eu já vou chamar de Antônio. Deve fazer isso, por favor. Agora eu vou chamar de Antônio. Já tomou posse. Então, vamos lá. Todos nós somos essenciais na administração da justiça. Então, acho que nós temos que realmente caminhar juntos. e o Instituto dos Advogados Brasileiros dá um exemplo exatamente de relacionamento que é possível, uma troca, um intercâmbio entre a advocacia, magistratura, defensoria, membros do Ministério Público, até porque nós abrigamos nos nossos quadros membros honorários, que são as das carreiras jurídicas não advogados, e os advogados e as advogadas. E é muito bom ser advogado. É muito bom ser advogada. Então, seja mais uma vez bem-vindo. A Comissão de Processo Civil é uma comissão forte, presidida pelo professor Ivan Nunes. Entendeu? Tem o PCPC, que é o Agélio também. O PCPC eu não consigo chamar em outro nome, não é o Laércio? Não é verdade? O nosso PCPC e tantos outros que fazem parte da Comissão de Processo Civil, que é uma comissão muito importante para o Instituto. que eu seja mais uma vez muito bem-vindo. Agora, eu vou pedir, então, Adriana, já que eu cometi a GAF, de falar o nome dos convidados que estão presentes aqui na sala. Por favor, Adriana. Eu vou começar pelo doutor Felipe Gonçalves, que é o presidente da Amaerge, nossa parceira. O doutor Felipe... O Felipe está ali, agora que eu vi. Esse negócio de tela, de monitor, é uma desgraça. Tem horas que a gente fica procurando aonde que está, quem está, quem está onde. Presidente, me perdoe... Como vai, Felipe? Seja muito bem-vindo. Obrigado. A Amaerge é sempre parceira do Instituto de Advogados Brasileiros. Muito obrigado. Presidente, me perdoe. Me perdoe a GAF. Eu deixei de saudar o presidente, eu sou vice-presidente, eu sou vice-presidente dele, e eu não saudei o meu amigo querido, que é o Felipe. Eu acho que agora... Eu não vou entrar na Amaerge nunca mais. Não é, Felipe? Um beijo. Aqui eu não sou presidente, aqui eu sou o convidado do Antônio Aurélio, estou aqui para prestigiar. Eu destituia. Felipe, eu destituia. Você tem que estar de olho. Diz-se que não fala no presidente, você tenha cuidado. É golpe. É golpe. Eu tenho a honra... Olha... Vamos lá, Adriana. Eu tenho a honra de anunciar que a proposta do doutor Felipe Gonçalves já foi aprovada pela nossa comissão de admissão de advogados e que, em breve, vem tomar a posse aqui no IAB. Felicidade de você ver disso. Muito obrigado. Que bom, Felipe. Obrigado. Você também vai ser muito bem-vindo. Adriana, vamos adiante, então. Ter mais convidados. Paula Barione, também convidada do doutor Antônio Aurélio Abirrama Duarte, doutor Luiz Erjo Chame, doutor João Baltazar, doutora Natália Furtado, doutor Gustavo Almeida, doutor Rodrigo Leite, doutora Maria Júlia, doutora Luciana Cuquejo, doutora Lara Reis, doutora Gabriela Costa, doutor Diogo Barroso. Todos esses últimos convidados do doutor André Alves Almeida Chame. Convidados, doutor Tauden Queiroz Farias, senhora Maria Cecília Diniz Farias, esposa, senhor Taunei Farias, seu irmão, senhor Erlei Brasil, senhora Cleide Queiroz Farias, mãe do doutor Tauden, senhor Vital Madruga. Esses são os convidados dos nossos empossados de hoje. Ok. Obrigada, Adriana. Então, eu convido para prestar o compromisso, agora, o Alexandre, eu não vou ler o nome do meio. com medo de errar, é melhor eu não ler. Então, eu convido Alexandre, que já entra no Instituto, inclusive com serviços prestados. O Alexandre, recentemente, participou de um evento promovido pela Comissão de Direito Ambiental, então, você já está familiarizado com a casa. Eu peço que você, então, leia o compromisso, Alexandre, em seguida. eu passo a palavra à doutora Banuza Grelli, que vai fazer a saudação em nosso nome e, em seguida, você, então, faz a saudação para todos nós. Ok? Então, ao compromisso. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Compromisso de posse, prometo cumprir com dedicação os deveres de membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, contribuindo para a realização de seus fins através do estudo do direito, de fusão dos conhecimentos jurídicos e culto à justiça. Eu presto, então, à doutora Banuza, que faça a saudação e já passo em seguida a palavra para que você possa se pronunciar e falar das boas-vindas em nosso nome também. Cumprimentando a todos, da pessoa da Ilúcia, presidente, destino minha manifestação nessa tribuna virtual para saudar o advogado doutor Alexandre Sion, que hoje ingressa à casa. Em quase 20 anos de instituto, eu tive a oportunidade de indicar para entrar, para ingressar na casa, oito grandes advogados, destacando-se, dentro deles, o maior representante da advocacia ambiental, o professor Edson Marea, e o grande representante do Judiciário Ambiental, o doutor Vladimir Passos de Freitas. E hoje chegou o momento da posse de um advogado de escola, o professor Alexandre Sion. Conheço o professor Alexandre faz tempo. No entanto, até a pandemia, passamos por um longo período de distanciamento social, o que surpreendentemente foi transmudado porque a pandemia oportunizou um devir e a aproximação através de uma série de webinários que tivemos a honra de dividir os mesmos painéis. Dois deles, dentro dos ciclos de três webinários que organizamos, que coordenamos na Comissão de Direito Ambiental, e que também contou com a participação do professor Hortaldo em Farias, que também nos honra hoje ingressando na casa. O advogado Alexandre Sion, doutorando em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, tem atuação consolidada e reconhecida no apoio à implantação e operação de grandes empreendimentos de infraestrutura e de capital intensivo. Seu nome diz ontem publicações nacionais e internacionais que estabelece um ranking da advocacia abrangente. Ocupa cargos, ocupa postos e cargos relevantes, destacando-se a presidência da Associação Brasileira de Direito de Energia e Meio Ambiente e da Comissão de Direito de Infraestrutura da OAB de Minas Gerais. Na área acadêmica, não é diferente. É palestrante frequente em diversos eventos em todo o território nacional, assim como em Portugal e na Espanha. É professor de diversas instituições, destacando-se a PUC de Minas, PUC do Rio Grande do Sul, Escola Superior de Advocacia no Rio de Janeiro, Universidade Federal de Goiás, Escola de Maestratura do Maranhão, Escola Judicial do Amapá, dentre outras. Autor de inúmeros livros e artigos coordenou obras relevantíssimas no setor de infraestrutura, destacando-se dentre várias outras, Direito Ambiental aplicado ao setor elétrico, Direito Minerário em Foco, Empreendimentos de Infraestrutura e de Capital Intensivo, Desafios Jurídicos, e Amazônia, os desafios da região sobre a perspectiva jurídica. E outras obras estão no Prela aguardando a publicação. Doutor Alexandre, Vossa Excelência ingressa numa casa tradicional, cuja história construiu-se ao longo de mais de um século, quase dois séculos, e a história será construída nos próximos séculos. Este futuro contará a história de cada um de nós em prol da consolidação dos objetivos estatutários. Nós passaremos, o Instituto seguirá com a marca de cada um de nós, de cada gestão, de cada comissão, de cada parecer, de cada webinar. Nosso selo será registrado nesta casa. E, dentro disso, o seu currículo o habilita para participar, para que deixe também o seu selo na história do Instituto dos Advogados do Brasil. Seja muito bem-vindo. Obrigada, obrigada, doutora Vanusa. em seguida passo a palavra para o professor doutor Alexandre Sion. Você, Alexandre, porque eu já disse que você já está na casa, já está habituado, já participou da maratona da Comissão de Direito... Aquilo foi uma maratona, a maratona da Comissão de Direito Ambiental. Então, por favor, Alexandre, a sua saudação. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Vanusa, sempre muito querida. Quero nas pessoas da presidente da Vanusa dar uma boa tarde a todos, todos os membros da diretoria, os diversos associados e associadas. É uma honra aqui dividir o dia com o meu amigo professor Talden Farias, aliás, também com o meu co-orientador de doutorado, professor Paulo Bessa. É uma honra estar aqui e fico envaidecido. Aliás, bastante honrado com essa posição de membro efetivo do IAB, esse instituto que é pioneiro nos estudos do direito na América Latina, uma instituição de enorme notoriedade que se destaca por discutir não apenas as questões basilares do ensino jurídico, mas também as prerrogativas profissionais dos advogados, figura essencial para o bom atamento da justiça para o cumprimento dos deveres com ética e dignidade, para a defesa da constituição das organizações democráticas. Aliás, muito feliz que nessa mesma data nós estejamos recebendo um magistrado que compõe esses diversos atores do judiciário e que compõem a justiça, por isso tenho uma enorme satisfação em fazer parte dessa instituição. Agradeço a confiança, agradeço especialmente o convite da querida Vanusa, tenho consciência da responsabilidade em colaborar de forma ativa, o que farei com muito gosto na continuidade dos trabalhos tão ilustres como os desempenhados até o momento. A professora Vanusa citou essa miríade de eventos da comissão com enorme repercussão, espero dar a minha singela contribuição, agradeço ainda a todos que colaboraram com a minha trajetória profissional, aos membros associados que me acolhem, espero, portanto, contribuir de forma efetiva e fecunda para gerar bons frutos do seu EABU. E aqui, falar muito rapidamente sobre a Vanusa, que, como ela disse, apesar de ser novinha, eu a conheço há muito tempo, não é, Vanusa? E a Vanusa é uma advogada brilhante que atua na área ambiental desde a década de 90, quando ela disse, começou a beber, entende toda essa natureza multidisciplinar que envolve o direito ambiental, se especializou em gestão ambiental pela UFRJ, tem estudos de política pela UFF, mediação e conciliação, é mestre em ciências jurídicas, dedica-se também e de forma muito atuante, aliás, nós nos conhecemos nesses eventos da área ambiental, mas desde o início de 2000, também atividades acadêmicas, é professora de pós-graduação, autora de inúmeras publicações, está no IAB, se eu não me engano, desde 2014, preside a Comissão de Direito Ambiental, que eu terei uma enorme honra de fazer parte ao lado de tantos colegas queridos, foi diretora executiva, diretora estatutária, membro do Conselho Superior desde 2016, é uma honra e uma alegria receber a professora Vanusa, ou ter a professora Vanusa como quem me convidou, e de novo, agradecer a todos que recebam o meu, ainda que virtual, o meu abraço carinhoso, e a minha presidente, como eu disse, desde antes de ser minha presidente, já era minha presidente, então aqui o meu abraço. Muito obrigado a todos. Obrigada, Alexandre, seja mais uma vez bem-vindo. Eu vou aproveitar, Alexandre, que foi, nós tocamos aqui na Faculdade Autônoma de Lisboa, para fazer um convite, nós temos até dia 30 de novembro, um prazo para entrega de trabalhos, de artigos, para compor um livro internacional com a temática A Influência da Revolução do Porto no Constitucionalismo Brasileiro, na verdade é o inverso, é a influência do pensamento constitucional brasileiro na Constituição portuguesa, e vai ser um fato inédito, a participação em parceria com a Faculdade de Direito da Autônoma de Lisboa na publicação desse livro. Então, todos que estejam interessados não precisam focar necessariamente nessa influência. Nós podemos falar sobre a Constituição portuguesa, na nossa Constituição não tem ninguém hoje tomando posse, eu estou até por procurar se alguém está tomando posse na Comissão de Direito Constitucional, mas, enfim, como o Direito Constitucional transita por todas as áreas, então, eu estou fazendo essa comunicação a todos até dia 30 de novembro, então, há esse prazo para entrega de artigos. E sugiro também que todos leiam o nosso site, porque nós temos um edital no congresso que nós realizaremos na semana que vem, é o primeiro congresso que está sendo realizado pela Escola Superior do Instituto dos Advogados Brasileiros, o EZIAB, eu não falo EZIAB porque senão me puxam o orelha, isso não é EZIAB, é EZIAB. Então, essa comunicação eu faço a todos, pedindo a colaboração e a participação, principalmente daqueles que estão ingressando, porque realmente é uma chance, é uma oportunidade acadêmica de grande significado e grande relevo. Bom, pois bem, obrigado, Alexandre. Eu agora convido a ler o compromisso com o doutor André Alves de Almeida Chame, membro efetivo, a proponente é a nossa diretora de biblioteca, minha querida amiga Márcia Diniz, que, aliás, eu quero entender, porque o André vai para o direito empresarial e a Márcia é do direito penal, então, depois, ela provavelmente vai contar essa história para a gente entender, porque, normalmente, Márcia só indica membros para a sua comissão, que é a Comissão de Direito Penal. Mas, enfim, até sendo vice-presidente da SACERG. Mas, então, doutor André, André, peço que leia, então, o compromisso, por gentileza. Prometo cumprir com dedicação os deveres de membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, contribuindo para a realização de seus fins através do estudo do direito, difusão dos conhecimentos jurídicos e culto à justiça. Bom, cadê Márcia? Márcia, já estou te enxergando aqui. Então, eu passo a palavra à doutora Márcia para fazer a saudação em nosso nome, em seguida para o doutor André, mas eu vou chamar de André. Por favor. Para não ter um tratamento diferenciado. Então, Márcia, com a palavra para fazer a saudação em nosso nome. Boa tarde a todos e a todas. Senhora presidente, empresários diretores, empossandos, empossados também, a todos os nossos queridos e queridas consortes e confreiras do IAB. Realmente, hoje é um dia de festa, é um dia de festa para o IAB. Por isso, a doutora Rita, nossa presidente, chamou a atenção da minha alegria na data de hoje. E é com muita alegria mesmo que eu estou agora chamando para o senhor da sombra, o doutor André chamando. O André é um brilhante advogado da área empresarial. por que o André está sendo indicado por uma criminalista? Porque eu conheço e trabalho com o André há muitos anos, nós temos várias causas que têm causas dele, empresariais que têm repercussão penal e vice-versa. Mas não é só isso, é uma amizade antiga, uma relação antiga. que o André desde 96, desde 94, começou como estagiário no escritório Kalash, Xami e Costa Braga. E um dos sócios fundadores que está nos dando a honra da presença dele aqui nessa sessão é o Luiz Sérgio Xami, pai do André. Que o André não nega a boa linhagem que tem. ele realmente tem uma capacidade extraordinária na solução de processo. Ele consegue numa reunião ou numa palestra achar imediatamente, achar com muita rapidez o ponto nevral de processo e a solução para ele. O André é ótimo também para mediações. Ele sabe fazer qualquer acordo que a gente no início de uma causa acha que seria impossível. que o André consegue com tranquilidade e conhecimento viabilizar a cor de viabilizar a mediação que hoje é tão importante. André já... Nós temos que erguer as mãos para advogados como o André da qualidade e da categoria do André. O André já salvou diversas empresas. A especialidade do André é exatamente a recuperação judicial de emprego. Então, não podemos citar nome das empresas, mas nós temos aqui a alegria de saber que várias empresas, especialmente no Rio de Janeiro, São Paulo também, mas mais ainda no Rio de Janeiro, foram, conseguiram sobreviver e conseguem sobreviver com a pandemia e enfrentando dificuldades que não são poucas que a gente tem enfrentado nos últimos anos. E o André consegue, com sua habilidade, com seu conhecimento e capacidade, solucionar muitíssimo bem essas questões empresariais e consegue realmente um sucesso incrível na recuperação dessas diversas empresas. Além do mais, o André tem uma liderança que é, assim, espetacular, que a gente pode ver aqui nessa sessão de hoje, como ele é querido, respeitado, ele é admirado por seus colegas de trabalho. Nós temos aqui presentes na sessão a doutora Natália Walter, o João Baltazar, o Gustavo, a Gabriela, não vou falar da nossa esposa Luciana Coquejo, o Gustavo, enfim, acho que o escritório em peso, o time do André no escritório está em peso aqui hoje nessa sessão e acho que estão todos muito felizes e orgulhosos de o André hoje ocupar a nossa, integrar o nosso instituto e ingressar na Comissão de Direito Empresarial, com a qual tenho certeza que ele vai contribuir imensamente. Falar do André para mim é falar realmente de uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, que eu tenho não só uma admiração pessoal, o André é uma pessoa deliciosa de se conviver pessoalmente, mas uma admiração profissional muito grande. André é um grande palestrante, inclusive na Emerge, em várias outras empresas e consegue encaminhar muitíssimo bem as questões que sempre, inicialmente, parecem impossíveis de serem levadas com tanta didática, com tanta simplicidade e com tanta sabedoria. Então, para mim, é uma imensa honra. Eu agradeço a todos os presentes do escritório que estão aqui hoje. Peço desculpas se eu deixei de mencionar, mas são muitos. E, André, você é muito bem-vindo. Eu tenho certeza que a Casa de Montezuma hoje está em festa e está realmente recebendo um grande membro que vai fazer uma enorme, enorme diferença na Comissão de Direito Empresarial e do IAB como um todo. Muito bem-vindo, André. André, agora eu passo a palavra a você para a sua saudação. Ilustríssima senhora presidente do Instituto, colegas, demais membros da diretoria. Bom, eu acho que depois desse discurso da doutora Márcia Diniz, minha criminalista de plantão, qualquer coisa que eu falar daqui para frente só vai prejudicar o meu currículo. Ela foi muito bondosa na apresentação e eu só tenho a agradecer e tantos elogios, alguns deles imerecidos. Mas, tirando isso, eu quero dizer a todos vocês que é um enorme orgulho. Eu estou presto a completar 25 anos de advocacia e sempre, como diz a Márcia, com foco bastante na área processual e no direito empresarial. Temos uma atuação bastante relevante na área de recuperações judiciais, falências, reestruturações de dívidas e acho que tem a contribuir muito na comissão de direito empresarial. É um orgulho muito grande poder participar desse instituto, que é o instituto jurídico mais antigo das Américas. Então, é algo para ser absolutamente respeitado e celebrado acima de tudo, de modo que, realmente, eu só tenho a agradecer não só à Márcia, como aos demais membros do instituto por terem me aceito como parte dessa instituição tão nobre. No mais, eu queria agradecer também aos meus colegas de escritório que fizeram questão de estar presentes e presentes em peso, minha equipe de trabalho, todos eles aí estão comigo. Agradecer especialmente a meu pai, a quem devo quase tudo na advocacia, porque um pouquinho a gente acaba aprendendo, mas ele está aí e foi, sem dúvida, o meu grande guia na advocacia, à Márcia e a todos vocês. Eu acho que acrescentar qualquer coisa a partir de agora, depois de tantos elogios da Márcia, seria desnecessário. Obrigado a todos. Obrigado, André. Realmente, o escritório, o seu escritório, além dessa equipe fabulosa que veio aí lhe prestigiar, é uma referência na área de recuperação judicial e falência. Inclusive, mande um grande abraço para o meu amigo Kalash. Agora eu entendi, entendeu? Essa relação de Márcia com a direção societária do escritório. Aliás, eu devo confessar que eu cometi uma falha, eu não o convidei para a posse, senão ele estaria presente por toda certeza. você não convidou, um não convida o presidente, o vice não convida o presidente. Entendeu? Você não convida o Kalash? É, Jesus! Vocês hoje... Olha, eu não quero ver o desdobramento, eu não quero nem ver o desdobramento dessa sessão. Mas, André, fica muito bem-vindo. A Comissão de Direito Empresarial é uma comissão superativa, inclusive com vários integrantes do IberoJur, que é uma instituição parceira também do Instituto de Advogados Brasileiros, com atividades não só no Brasil, em Portugal e Espanha. Então, eu só quero desejar que você traga o Kalash, que anda assumido, mais vezes também, para participar junto com você aqui da nossa Comissão de Direito Empresarial. Ok? Muito obrigado, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Pois bem, agora eu convido depois eu explico por que eu estou rindo. Eu convido o doutor Taldem Queiroz Farias para tomar posse como membro efetivo. O seu proponente é o meu amigo Paulo de Bersantunes e ele vai integrar a Comissão de Direito Ambiental. Aliás, a Comissão de Direito Ambiental hoje está em festa. Depois eu explico por que eu dei esse sorriso aqui. A figura, inclusive, que eu vou também fazer uma saudação, apareceu aí de máscara. Eu quero entender isso, Georgiana. Então, por gentileza, é um compromisso. Só tem que liberar isso. Tem que liberar o microfone. O microfone. Liberou. Boa tarde a todos. faço agora a leitura ao compromisso. Compromisso de posse. Cometo cumprir com dedicação os deveres de membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, contribuindo para a realização de seus fins através do estudo do direito, difusão dos conhecimentos jurídicos e do culto à justiça. Obrigado. Bom, o Tauden, ainda mais você Tauden. Tauden, você já viu como funciona o nosso cerimonial. Então, eu vou passar a palavra para Paulo Bessa, que vai fazer a saudação em nosso nome. Eu vou pedir que apenas desligue os microfones, porque está interferindo. Aqui eu estou você pode fechar o microfone, Emanuel? Sim, senhora, estou colocando aqui. Eu acho que não sei se é do Rodrigo Leite, não sei, agora acho que foi. Então, Tauden, não é o seu microfone? Bom, mantenha o microfone fechado para não acontecer essa interferência novamente. Então, Paulo de Bessa Antunes, por gentileza, saudação em nosso nome. Presidente Vinnita, boa tarde, boa tarde a todos os presentes nessa cerimônia. Quero fazer também uma saudação especial ao presidente da Comissão de Direito Ambiental, doutora Vanusa, que com brilho conduziu aquela verdadeira maratona que eu tive a honra de poder ajudar, indicar várias pessoas. E aquela maratona de Direito Ambiental foi tão importante que até pelo ministro do Meio Ambiente foi comentada num tweet. Então, mostrou que, de fato, nós tivemos um grande sucesso naquele empreendimento. E hoje trazemos para fortalecer a comissão o doutor doutor Taldem Faria, que é um professor de Direito Profissional, professor da Universidade Federal da Paraíba, por concurso, professor da Universidade Federal de Pernambuco, também por concurso. E a principal característica que eu vejo no doutor Taldem, além da sua conhecida inteligência, é que tem do direito ambiental de participação popular, de defesa do compromisso constitucional com a proteção do meio ambiente. Não é um cidadão que vê o meio ambiente como um mero instrumento de utilização econômica. O seu compromisso é muito mais profundo do que isso, principalmente vindo de uma região muito sofrida, que é a Paraíba, que é o Nordeste. Então, consegue entender muito bem as características também pessoais, sociais do direito ambiental. E acho que é um grande reforço para a Comissão de Direito Ambiental, porque ele traz uma visão que, de fato, vai somar muito no que se espera de uma Comissão de Direito Ambiental no momento que o Brasil vive hoje. É muito importante que essa Comissão tenha uma visão crítica de tudo que se passa no país e que se posicione de acordo com essa dificuldade que nós vivemos, que são dificuldades de todos conhecidas, não cabe aqui que se façam maiores comentários, mas havia, nós temos a necessidade desse tipo de posicionamento muito firme com relação aos valores fundamentais que estão previstos na nossa Constituição Federal. Então, para mim, é um motivo de grande orgulho poder indicar o doutor Taubin, sabendo desse compromisso que ele tem e, principalmente, pelo fato de ser um jovem professor, o que assegura, então, que durante muitos anos o IAB terá mais uma voz importante na defesa dos valores da proteção ambiental, que são valores que fazem parte do Pacto Constitucional Brasileiro, através do artigo 225, está muito claro e muito bem definido o que o povo brasileiro, através da Assembleia Nacional Constituinte, como ele entendeu a questão ambiental e é importante que nós tenhamos vozes muito claras e muito firmes em relação a esse problema, principalmente no IAB, no Instituto dos Advogados Brasileiros, é muito importante que a gente tenha essa voz, porque o nosso papel na análise do direito, do direito ambiental, é ter uma capacidade de analisar esse direito do ponto de vista da ordem jurídica em si, do ordenamento jurídico em si, mas principalmente das repercussões políticas e sociais que essa ordem jurídica tem hoje no país, então, eu, assim, estou muito satisfeito de poder indicar o doutor Taldem e tenho certeza que ele vai engrandecer muito aqui o Instituto e, meu estimado amigo Taldem, seja bem-vindo aqui no IAB e considere aqui a sua casa. Muito obrigado. Taldem, agora a palavra é sua para fazer a saudação aos nossos consórcios. Ah, a Dilson, espera aí, espera aí, Taldem, a Dilson quer fazer também, quer fazer também uma saudação juntamente com o Paulo de Bessa. que estão a Dilson, você está com a palavra. Obrigado, boa tarde, presidente. Eu queria dar as boas-vindas a todos que estão tomando posse hoje na nossa casa de cultura, de estudo, reflexão do direito e tenho certeza de que todos serão, estão sendo muito bem-vindos e darão uma ótima, muito boa contribuição a todos nós. saudável, a doutora Birramia, Alexandre Sion, André Chame, a Vanessa, parece que é uma aposta também, lembra da Vanessa, e especialmente o meu amigo Taldem, que eu conheci na Paraíba, nossa terra querida, lá há uns 12, 14, 15 anos, mais ou menos, e ele sempre se revelou uma pessoa muito interessada por todas as causas do meio ambiente, o excelente professor na Paraíba e Pernambuco, que eu não sabia, que eu fiquei sabendo nessa maratona de eventos que a Varusa pode organizar junto com os margens da comissão, e o Taldem é um jovem professor, como disse, Paulo Bessa, e vai enriquecer muito os nossos quadros. Eu até gostaria, eu sempre estou frustrado por não ter assinado, Taldem, a proposta de admissão, mas eu não sabia que você estava sendo convidado, mas eu acho que você está muito mais bem representado como padrinho pelo Paulo Bessa do que por mim. Mas, de qualquer maneira, um grande abraço, seja bem-vindo e muito obrigado por essa oportunidade também. Seja bem-vindo. Bom, somando a manifestação de Adilson, eu passo a palavra ao Taldem. Queria saudar aqui todos os consórcios e consórcias e os convidados aqui que se fazem presentes, cumprimentando primeiro a nossa presidente, a doutora Rita, o professor Paulo, que indicou o meu nome aqui para o IAB e o professor Adilson, de quem fui aluno do doutorado da UERJ e com quem eu muito aprendi e aprendo até hoje. Eu sou filho de advogado, meu pai tem 60 anos de advocacia, decano do Estado da Paraíba em atividade. Eu conheço o IAB desde criança. Eu, com 12 anos de idade, eu já sabia o que era o IAB exatamente por meus pais serem advogados. Então, eu dedico a ele essa minha admissão aqui nessa casa, que é uma casa tradicional, a casa mais antiga das Américas do direito dos advogados, que é a minha casa. Eu tenho 20 anos de advocacia, 20 anos dedicado à advocacia ambiental, ao ensino do direito ambiental, e jamais sonhei em pertencer a uma casa tão ilustre. Então, quero dividir com vocês aqui a minha alegria, a minha felicidade de estar aqui. Professor Paulo Bessa sempre foi uma grande referência desde o tempo da faculdade em que eu comecei a me interessar pela área do direito ambiental. Então, o fato de ter sido proposto por ele para mim é uma alegria ainda maior que ter recebido também o mestre professor Adilson, sempre um farol, sempre um lorde. Queria cumprimentar aqui os que comigo também tomam posse na casa, o amigo querido Alexandre Sion, também advogado ambiental. Vejam que somos dois advogados na área ambiental, isso representa também a dimensão que a área ambiental toma a cada dia, não só no Brasil, no mundo inteiro, destacar aqui o bom trabalho desenvolvido pela doutora Vanusa, que é reconhecido nacionalmente, cumprimentar também os doutores André Chame, nosso colega magistrado, fez muito bem de colocar essa irmandade da magistratura com a advocacia, o doutor Antônio Duarte. Então, queria cumprimentar também aqui os familiares e amigos que se fazem presentes, meu irmão Tânay, meu irmão Télio, também advogados, minha prima querida Georgiana, advogada também, minha tia Ana Maria, meu primo Ítalo, Kennedy, sócio de escritório, Luiz Carlos, Rodrigo Celino, minha esposa Maria Cecília, que também aqui acompanha, doutor Robson Pinheiro, Maria Eugênia, todos os demais colegas aqui que se fazem presentes e para mim é uma alegria imensa, como eu já falei, sou filho de advogados, nasci no meio, conheço o IAB desde criança, inclusive, nós recebemos na nossa casa o doutor Pinoco, o João Luiz do bloco Pinoco, quando ele era presidente do IAB para um almoço em homenagem a ele na nossa casa aqui na Paraíba e o IAB é uma instituição referência não só na advocacia, como o doutor Antônio bem ressaltou, mas para todos nós que fazemos parte do mundo jurídico, porque o IAB ajudou na construção de todo o pensamento jurídico e das instituições jurídicas brasileiras, servindo como referência também para outros países aqui da América Latina. Então, para mim, é uma honra, é um orgulho, é uma felicidade, queria dizer que eu sou apenas agradecimento e gostaria muito de contribuir na área do direito ambiental, que é a minha área, e fico muito feliz, doutora Rita, vou lhe chamar de Rita também nesse momento, me sinto irmanado aqui e para não me repetir, quero só dizer aqui da minha felicidade, agradecer aqui aos familiares, aos amigos que estão presentes, agradecer mais uma vez a nossa querida presidente, professor Bessa, espero honrar a sua indicação, aos demais que aqui me aceitaram, professor Adilson, e fico à disposição. Um grande abraço a todos, para mim, uma honra, uma alegria imensa. Talden, é uma família de grandes advogados e advogadas, aí eu vou agora explicar o porquê do sorriso, eu não sei se você sabe, eu conheço o seu pai, eu ouvi falar pela Georgiana, que é minha amiga, somos amigas, sobretudo amigas de muito, muito tempo, e ela já falar da família, eu conheço, vocês só não me convidaram para o almoço. Vai ter tempo, vai ter oportunidade. Exatamente, tão logo a gente possa retomar as atividades presenciais, eu convido o Bessa, o Bessa vai comigo, porque já viajamos também priscas eras, correto? Então, nós vamos lá fazer uma visita à família Farias, aliás, você podia trazer a família Farias toda para o IAB, a começar pela Georgiana, que falei com ela várias vezes, que ela ingressasse no IAB, mas não adianta. Então, talvez você, já agora, participando, integrando a nossa casa, consiga convencê-la de fazer parte do nosso quadro social. E eu disse, porque a Georgiana de máscara, e tem tempo que eu não a vejo, eu falei assim, Georgiana, você vai participar da sessão? Sim. Aí eu vejo ela de máscara, eu falei assim, não tem graça, porque de máscara realmente irreconhecível. Não sabia dessa mensagem. Adilson, eu esqueci, você também pode ir com a gente lá para a Paraíba. Estamos todos convidados aí a Paraíba, onde se realizou o primeiro congresso do Instituto dos Advogados Brasileiros, através do nosso representante na Paraíba, Aquino. Adriana, eu, estivemos lá na Paraíba para realizar esse, que foi um congresso realmente que marcou a história do nosso instituto. Então, eu vou cobrar aí, eu estou falando sério. Está certo. Está votado. Está sendo transmitido pelo YouTube e gravado. Então, se nós não formos, vai ser realmente uma despassatez. Isso eu realmente... Mas, olha, estou muito orgulhosa, porque eu sei que é uma... Vocês têm dado grandes contribuições ao direito. E, principalmente, sobre esse viés, exatamente sobre esse enfoque necessário, que é o enfoque social, de realmente, de preservação do Estado Democrático e de Direito. Parabéns, Taldem. Seja muito bem-vindo também. Muito obrigado. Olha, Rita, na Paraíba, eu vou com o maior prazer... Georgiana, Georgiana, quer falar? Tem muitos amigos lá na Paraíba. Isso é o maior prazer. Georgiana, você quer falar? Você não vai cozinhar, não, não é? Parabenizar meu primo, Taldem, e pela brilhante homenagem a meu tio, que é um advogado, é o mais antigo da OAB, em atividade da Paraíba. E continua atuando divinamente, lendo, dando palestra. Primo, parabéns. Obrigado, prima. Beijo grande. Você está na Paraíba ou no Leblon, Georgiana? Estou no Rio. Estou no Rio. Já já falei, no Leblon. Está. Continua lá, não é? Beleza. Um beijo, querida. Beijo grande. Eu agora convido a doutora Vanessa Suê. Vanessa, é Suê? Eu falei corretamente? Suete. Suete. Então, eu disse que é um perigo, né? Quando me chamam de cortes, então eu vou na lua. Então, doutora Vanessa Suete, Esteves Azevedo, a tomar posse como membro efetivo, sendo proponente a nossa secretária-geral, Adriana Brasil Guimarães. E Vanessa vem somar numa comissão que é nova, mas que já está produzindo pela primeira vez, não é, Dilson? Um evento que foi um evento bastante concorrido, com um tema bastante complicado, que foi a questão do aborto, mas, enfim, sob a ótica dos médicos, sob a ótica do direito, e foi um evento realmente bastante significativo e multidisciplinar, até porque nós trouxemos uma médica, além da... Ela era presidente, Dilson, presidente da Comissão Nacional Acho que do Direito Médico, Saúde e Bioética. Então, Vanessa, seja muito bem-vinda ao compromisso. Obrigada. 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 Compromisso de posse, prometo cumprir com dedicação os deveres de membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, contribuindo para a realização de seus fins através do estudo do direito, difusão dos conhecimentos jurídicos e culpa à justiça. Bom, Vanessa, eu não vou ensinar a secretária-geral do Instituto qual é o rito, não é? Então, Adriana, com a palavra para fazer a saudação em nosso nome. Obrigada, presidente Rita. Antes de fazer a saudação à Vanessa, eu gostaria só de destacar, já que você falou da Paraíba, o quanto nós fomos bem-recebidos na Paraíba e o quanto nós ficamos impressionados com esse centro de convenções maravilhoso, talvez os mais modernos do Brasil. Foi incrível ter feito esse congresso aí e nós já temos a agradecer à Paraíba, não é, Rita? Vamos convidar também a Adriana para o almoço. Já estamos com uma caravana para ir à Paraíba almoçar em Casa de Taldem, na Casa dos Farias. Na Casa dos Farias. Adriana... Todo mundo convidado. Agora eu vou salvo. Eu vou saldar a nossa mais nova e jovem também, porque a Vanessa Suete é muito jovem. Embora muito jovem, ela tem um currículo de dar inveja. Conheci a Vanessa através da minha querida Carolina Nissei, que foi minha estagiária, uma amiga da vida toda. A Vanessa hoje é associada, é sócia da Carolina, no escritório Nissei, Martins Nissei Associados, que é a Especialista de Direito Médico. A Vanessa tem... O Arnaldo não está aqui, mas a Vanessa tem pós-graduação em Direito Imobiliário, se não me engano. É, pós-graduação em Direito Imobiliário, pela Universidade Cândido Mendes, em Direito Registral e Notorial também, pela Cândido Mendes. A Vanessa, além de ter essa área de Direito Imobiliário, ela também é especialista em Família e Sucessões e Direito Médico, para a Comissão da Qual ela vai fazer parte. A Vanessa tem se dedicado muito a essa área de Direito Médico, muito embora ela seja muito ligada também a Direito Imobiliário. Então, Vanessa, se você também quiser vir fazer parte da Comissão de Direito Imobiliário, tenho certeza que o Arnaldo vai adorar mais uma componente para aquela comissão que é bastante ativa também. E a de Direito Médico, como já disse a nossa presidente Rita, tem se mostrado aí com um evento que já fez bastante sucesso e que discutiu um tema bastante controverso, a questão do aborto, e que é muito importante para nós, mulheres. E vem aí com outro evento, se não me engano, quem puder dizer melhor isso, é a nossa diretora cultural que é a doutora Leila Pozzi. Mas seja muito bem-vinda, Vanessa, Força Jovem, é ser bem-vinda ao IAB, e eu tenho certeza que nós também temos a aprender muito com essa Força Jovem. Seja bem-vinda. Vanessa, eu passo a palavra para a sua saudação. Boa tarde a todos. Excelentíssima senhora presidente doutora Rita de Cássia Cortes. Falei certo, não é? Em nome de quem cumprimento os dois colegas... Não errou, não errou, não errou, sim. Vanessa, desculpa. Nada. Você só é uma senhora. Em quem cumprimento os dois colegas que compõem esta respeitável tribuna virtual e demais consórcios e presentes, caríssimos empossados e empossados. Confesso que, para mim, é uma honra e grande responsabilidade me dirigir à personalidade... me dirigir à personalidade que constituem a vanguarda intelectual da ciência jurídica no Brasil, agradeço em primeiro lugar a Deus e ao apoio incondicional dos meus pais ao longo da minha trajetória profissional e ao apoio incentivo diário do meu marido. Desde 23 de outubro de 2020, formalizo minha profunda gratidão em fazer parte desta centenária instituição e a oferta especial à doutora Adriana Brasil pela confiança a mim depositada ao me indicar para fazer parte deste instituto e à minha convidada que está presente, sócia e membro também do instituto, doutora Carolina Minsen, e, por fim, comprometo-me em contribuir para o avanço do trabalho do IAB Nacional aqui no Rio de Janeiro fazendo parte da Comissão de Direito Médico, Saúde e Bioética. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Vanessa, muito obrigada, seja muito bem-vinda. A comissão é uma comissão recém-criada, então não vá para a Comissão de Direito Imobiliário, não, vai reforçar. Adriana sempre tentando desviar as pessoas para uma comissão que tem, acho que, 30, 50 membros, e a comissão de Direito Médico realmente exige uma participação maior até porque está engatinhando dentro do instituto e o instituto se faz, quer dizer, presente, eu digo sempre que o coração do instituto são as suas comissões, adiço que o dia, diga, que é o nosso coordenador, nós vamos, inclusive, fazer uma reunião na segunda-feira com o presidente e vice-presidente de comissões, espero que seja uma reunião objetiva e que realmente a gente possa avançar porque todas as discussões jurídicas que nós travamos dentro do instituto são realizadas nas nossas comissões. Então, seja mais uma vez muito bem-vinda. eu, assim, agradeço a presença de todos vocês. A sessão é solene, então, apesar de eu tentar dar uma leveza à solenidade, mas assim que a gente volte para o plenário histórico, talvez eu fique mais formal, mas no virtual é praticamente impossível. e eu acho que a leveza é que faz com que todos se sintam muito bem acolhidos por todos nós aqui no Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, grata, gratidão. Georgiana, vê se você depois liga para mim. Gente, a presidente, aproveitar a sessão solene de posse para mandar recado para sua amiga, realmente, essa fica marcada na história também. Mais uma para mim. Então, olha, muito obrigada, Felipe também. Felipe, olha, cuidado com o seu vice, mas eu estou te aguardando aqui também no Instituto dos Advogados Brasileiros. O Chame saiu, mas também fica aí de olho. Enfim, eu estou aqui. Todos focados, hein, André? Eu não saí não, estou aqui. Então, André, fica focado também porque, entendeu, o Kalash também é uma pessoa que a gente tem o maior respeito, o maior carinho. Até estranhei que Laerte não tenha feito nenhuma intervenção hoje para enaltecer a figura também do Laerte, seu sócio. Então, mais uma vez, agradecida e podemos liberar os microfones. Quem quiser dizer mais alguma coisa, eu sempre termino as sessões liberando os microfones para que todos fiquem à vontade, queiram se despedir, dar tchau, até logo. Não, até logo, vocês, até logo. Então, é isso aí. Manuel, pode liberar os microfones e eu declaro encerrado. Então, a nossa sessão extraordinária de posse. E, olha, só avisando, nós continuamos a transmissão no YouTube ainda está sendo feita. Os microfones estão liberados, mas olha...